Avançando além fronteiras Homens, armas e cavalos Na defesa de sua pátria Marcaram com sangue mortes Lutas e dores letais Marcaram com sangue mortes Os campos e pantanais Na frente vai Maracajú Marcaram com sangue mortes Lutas e dores letais Marcaram com sangue mortes Marcaram com sangue mortes Marcaram com sangue mortes Marcaram com sangue mortes Avançando além fronteiras Homens, armas e cavalos Na defesa de sua pátria Marcaram com sangue mortes Lutas e dores letais Marcaram com sangue mortes Os campos e pantanais Nas travas da noite fria Clamores e aflição Abandono dos coléricos Guerra não há com paixão Dores, lutas e agonia Retirada e ritual Vitórias de ousadia Amo o teu marco final Amo o teu marco final Avançando em fronteiras Homens, armas e cavalos Na defesa de sua pátria Amo o teu marco final Amo o teu marco final